E aí E aí manos, aqui que fala o que o Facundo mais uma vez aqui e deve saber se a gente vai fazer a corrida contra anchei, ou se a gente continua no último vídeo, parei, e comecei a gravar Maratona Então bora lá, só apertar o dois aqui no teclado Um sprint e um drag, e uma aceleração Eu não gosto dessa aceleração, já falei muitas vezes Putaça 1000% putaça Escondido no estilo Assassin's Creed, esse carro eu gostei Esse carro com certeza eu vou ficar, eu vou vender um Mustang Mustang, estou tomando merda aqui Vou vender o lança, o Mitsubishi Lança Vou ficar nesse Mustang Nossa solução Caralho, eu nunca gostei Senti a pressão, viada Fodeu né Hum, a gente vai para a parte nova do mapa Se forçar o peito aqui Peito eu vou passar o que você faz o que você faz com esse peito Peitoral Não tinha percebido que a gente tinha liberado esse mapa, essa parte Pronto Por cima ou por baixo, por cima ou por baixo, por cima Por cima ou por cima ou por cima é que é mais fácil Ah E me esqueci dessa parte aqui tudo mais curto, mais reto Não gosto muito dessa parte desse mapa não É complicado É complicado Vou passar um vídeo rápido né Tá bom, se ganhar Muito fácil tá Mas não É complicado Nossa, essa ai não pensa frear não Vou puxar a folha de mão aqui Kurra é minha Uh, Hakumba Essa Kurra é minha Você não sabe quantas partidas lá a gente já ganha em Sakumba aí Antes quantas vezes já passamos em Sakumba fazendo os challenge mission antigamente Fugiu meia hora Fugiu meia hora Fugiu meia hora Cheguei Cheguei Te pego na curva, te passo na rima Te pego na rima, te passo na curva Te pego na rima, te passo na curva Pronto Pronto na rima É, vai embora até de mim Só sabe quanto eu to apertando O R2 da manete aqui Esse carro gostei É, vai embora Nossa, até essa eu vou ficar correndo Se ele fosse comigo Esse o bicho estaria sofrendo Tá chegando Nos 250 Se eu chegar por cento só Isso não é fácil não né mãe Hum, será que eu não fiz nada dessa reta? Será mesmo que eu vou perder? Se ele Onde que é o final disso aqui? Não bate não Boa Passa Ó o doco Definido no final Sim Não sei o que eu queria ferrar do outro lado Não bate, viado Não bate, viado Não assustão não Não Tô a fim de reiniciar o vídeo ou não? Tá bom Então, tá, tá, tá Pronto Primeira já feita Vamos mais uma Agora que eu tenho que me lembrar como que faz Como que passa aqui É Não troca de negócio só assim Eu não havia Pronto né Só mais um carro Ah meu Deus do céu Eu te Não Puta que pariu Calma aí galera Já volto Pronto Mano Voltei Depois de Pris tentativas Na primeira partida Última curva Na segunda Rodei ali no finalzinho Que raiva já Que raiva Acelera Passa a marcha Troca aqui Pronto Aqui troca 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 Filha da puta Quase ficar perto do botão de continuar de novo Mas como que faz essa partida então? Nossa Agora Fiquei confuso Troca Troca de faixa de socin Eu adoro isso Deixa eu Troca para dentro Troca para fora Troca para dentro Tem que passar por fora? Tem que passar por fora? Por dentro? É isso mesmo? Deixa eu ver É uma trollada É uma trollada É uma trollada É uma trollada É trollado É trollado É isso mesmo que estou sendo trollado Uma da manhã sendo trollado Parabéns 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 E esportes Ah Meu Deus do céu Eu vou ficar por dentro Vai bater de mochete Entendi não? Eu tenho que ferrar Para acelerar? Não Deixa eu ir na frente Pronto Vai na frente Não sei se eu for na frente Não sei se eu for na frente Não sei se eu for na frente Eu vou bater Então é perfeito Uma troca boa Uma troca boa Será que eu tenho que usar o nitro aqui? Eu bato direito com ele Eu estou ficando com a raiva desse jogo Muita raiva Muita raiva Eu soube a peça de feixe Eu soube a tachada Ela passa por frio ou não? Ela passa por frio ou não? Ela passa por frio ou não? Ah, esse jogo Meu Deus do céu Só que eu estou com sonha Estou estressado E para me roubar minha chute bonita Eu já passei por dentro oi xanguinho que beleza nossa uma tentativa hein ah eu to com a antifaxa pro caça dele pra ver se vê que eu matei eu mato meu filho ela passa por fora vai se foda em xongu eu não me lembro como passar desse cara não tá complicado vou passar por fora tenta puxar um pouco mais pra direita aqui não dá agora foi coisa engraçada né ah meu deus do ceu eu ganhei pronto foda-se não to com raiva na moral to com raiva eu quero essa desgraça aqui eu quero essa aqui foda-se o carro tava aí não quero mais o carro não seu piranha do caralho é uma gostosinha a case kiranakasato a mercedes ta bom é todo o computaço o kamikaze que carro merda que carro merda que carro merda Vou te vender na hora de pegar esse carro Que legal, tô um putaço Nossa, nossa Tá bom, foto O vídeo é esse, o seu é o trono da REC Compartilha, se inscreva É isso aí, valeu, falou e até mais Tchau Tchau